O frete é um dos maiores fatores de decisão de compra de um consumidor. Mas beleza, você que tá começando agora, como ser competitivo? Será que tem como? Tem que ter contratos gigantescos, coisas que você tem que investir muito dinheiro? Será que é assim? Não, não é bem assim. Eu vou explicar algumas coisas, alguns segredos sobre o frete. Se você não me conhece, sou o Gabriel Bolli, que eu trabalho com e-commerce desde 2009. Aqui no canal do E-Commerce Puro tem muito conteúdo interessante que vai te ajudar a pular etapas. Que você vai acelerar aí a sua jornada no e-commerce, não só aqui no canal do E-Commerce Puro, mas no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bolli, eu falo todo santo dia sobre e-commerce. E eu quero entregar pra você agora algumas dicas aí, algumas ferramentas que talvez você nem conheça, que elas existam, pra você conseguir de fato bons resultados, mesmo começando hoje. Primeiro de tudo, eu comecei lá em 2009 e era um outro momento, uma outra época bem diferente do que é hoje em dia. Antes era só correio, PAC Sedex, tinha o Sedex a cobrar também, basicamente era um envio que você enviava pro cliente pagar no ato. Era um negócio muito louco, eu nem sei se existe ainda hoje em dia o Sedex a cobrar, mas era muito forte naquele tempo e tinha também o amado e-Sedex, que era muito barato, cara. Que era basicamente um Sedex pra corredores, pra regiões metropolitanas, grandes centros aí do Brasil, que você pagava um valor muito irrisório, sei lá, um frete pra São Paulo, um Sedex, pra uma encomenda abaixo de um quilo, era mais ou menos uns cinco reais, era bom demais. Mas faz até um bom tempo já que o Correios tirou essa modalidade, porém, não era pra qualquer um, dependia de onde você estava e também se o teu contrato já tinha um valor fixo, razoável, todos os meses. E naquela época era um outro tempo, muito mais difícil, carente de ferramentas, que hoje são bem comuns, bem normais. O que a gente entende hoje também como a parte do envio, o serviço pro consumidor, marketplaces. Os marketplaces estão absurdos na parte de entrega. Quando eu comecei, poxa, eu prometia produtos que eu ia postar em 10 dias úteis. Hoje, se você não postar a encomenda no mesmo dia, você já está atrasado. É super normal você comprar hoje e receber amanhã, ou até mesmo receber hoje, no mesmo dia. Tem vários marketplaces que entregam no mesmo dia, é insano. A coisa evoluiu muito rápido. Beleza, você já entendeu que, de fato, é difícil você competir com esses caras, com os gigantes do mercado. Mas como que você vai ser competitivo hoje? Tem como? Tem sim. Isso porque o Brasil já vive uma revolução logística de soluções há uns 5 anos, mais ou menos. Eu venho comentando sobre isso e tem várias ferramentas que te ajudam nessa jornada. Hub de transportadoras, contratos compartilhados. O que seria um contrato compartilhado? Basicamente, é uma empresa que tem um contrato com uma transportadora e ela está em um nível de tabela muito grande, muito alto. E ela compartilha essa tabela para você postar. Então, o que acontece? Você mesmo fazendo uma, duas, sei lá, 10 postagens no dia ou no mês, você tem acesso a uma tabela bem competitiva. Porque você está usando a tabela desse grande player, desse grande negócio aí que está cedendo para você usar o serviço deles. Então, existem várias ferramentas que te ajudam nisso. Acho que o grande segredo no começo é você saber que existem ferramentas e entender qual que vai funcionar para você. Esse vídeo aqui está sendo feito para quem está começando hoje. Na minha opinião, o jeito mais simples, mais econômico para você usar é através do melhor envio. A ferramenta se chama melhor envio. Daí você fala assim, peraí, eu não conheço a ferramenta, será que é confiável mesmo de fato? Olha essa notícia que está aparecendo na tela agora para você. Em 2020, a LocalWeb comprou o melhor envio por 83 milhões de reais. Pois é, um grande negócio aí que foi feito, balançou as estruturas do mercado. E a LocalWeb foi lá e abocanhou esse pilar importante da parte de envios no e-commerce. Não só isso, a LocalWeb comprou várias empresas. Outra empresa foi o Bling por 524 milhões de reais. Ou seja, é um baita negócio administrado por um grande grupo brasileiro de e-commerce, de tecnologia na verdade. Pois bem, você já entendeu que de fato é um grande negócio. Mas como que funciona basicamente para você que está começando hoje, que precisa realizar os primeiros envios? Eles te vendem etiquetas num preço mais competitivo. Uma conta bem simples, bem rápida. Pensa comigo, imagina que você tem que fazer uma postagem de uma encomenda. E esse custo para você é 20 reais. Ou seja, você precisa pagar 20 reais. Usando uma etiqueta do melhor envio, eles podem te cobrar 15 reais. Então olha só que bacana. Em vez de você pagar 20, você paga 15. Você economiza, você é mais competitivo no frete. E fica a teu critério se você vai oferecer esse frete por 15 para o cliente. Ou se você vai dar frete grátis e você vai assumir isso. O ponto é que você vai pagar menos. Mas como que eles fazem isso? Eles têm muitos envios. E esse custo, de repente, para eles pode ser 13. Você entende de ficar bom para todo mundo? Você que pagaria 20, paga 15. E eles têm ali uma lucratividade pequena. Porém, num grande volume faz uma diferença absurda. Eles pagam 13 e cobram 15 de você. Logo, todo mundo sai ganhando. Essa é a beleza do contrato compartilhado. Deu para entender a conta? Então, meu, é uma grande chance de você começar aí o seu negócio. Beleza. Eles têm outras soluções também. Vamos para a tela do computador aqui rapidinho que você vai entender. Então, é só você colocar lá no Google Melhor Envio ou MelhorEnvio.com.br. Esse é o site deles. Você pode fazer uma simulação aqui, caso você queira, de frete. Fretes com até 80% de desconto em uma plataforma gratuita. Sem mensalidades e sem burocracia. Bacana. Eles estão dizendo isso aqui para ser extremamente competitivo. Tem alguns números aqui. Mais de 80 plataformas integradas. 61 milhões de envios intermediados. Você entende o lance aí do contrato compartilhado? Como isso é forte? E também eles têm pontos de postagem aí pelo Brasil. Tem várias informações aqui bem interessantes que você pode olhar com calma. E o legal é que tem aqui algumas soluções deles. Tipo o Melhor Rastreio, que você pode rastrear várias encomendas de vários lugares diferentes com notificações, coisas desse tipo. Aqui, se você clicar em parceiros, é insano. Eles têm integração com praticamente tudo. Olha só aqui. Os ERPs, os hubs de marketplace. Poxa, tem até alguns marketplaces diretamente. Tem a Amazon. Meu, é insano. Depois você dá uma olhada ali. B2W, americanas. Temos ali também a Amazon, como eu havia mencionado para vocês. E tem bastante, bastante coisa. Para você se cadastrar muito fácil, você clica aqui em cadastre-se. Você segue o passo a passo. E antes, você vai colocar o cupom que está aparecendo agora na tela para você. Que é o cupom exclusivo aqui do e-commerce puro. Que vai te dar um desconto para você iniciar essa jornada. Mas a mensagem principal desse vídeo é a seguinte. Não tenha medo de iniciar agora. Você pode pensar assim. Eu não vou ser competitivo. Você sim consegue ser competitivo. E quer saber, essa é uma briga que não dá para a gente querer brigar. Pensa comigo. Tem gente que tem transportadora própria. Os grandes do varejo investem milhões. Assim, mais centenas de milhões de reais em logística, em sistemas. Vale a pena você usufruir disso. Você pegar uma malha logística de um parceiro, de uma grande transportadora, de um grande marketplace. E você colocar dentro de um hub de transportadoras, contratos compartilhados. Quanto mais contratos compartilhados, melhor. O melhor envio é bacana porque ele é a maneira mais fácil para você fazer isso. Eu desconheço uma maneira mais fácil do que eles. Porém, com o tempo, você vai colocando mais contratos, mais transportadoras, contratos compartilhados. Você oferece várias opções. Eu já vi, amigo meu, outros empreendedores falando assim. Nossa, está na hora de, de repente, ter uma transportadora própria. Ou fazer um investimento maior. Galera, essa é uma briga que não vale a pena. De verdade mesmo. É um negócio tão complexo, tão absurdo. É tanto investimento, já tem tanta gente grande no mercado que, mesmo que você não esteja começando agora, já vale a pena você ter contratos compartilhados. Eu usei, por muitos anos, contratos compartilhados. Mesmo fazendo milhares de envios todos os dias, tá? E já com a equipe gigantesca, o contrato compartilhado faz a diferença. E qual que é o grande lance da transportadora? Sabia que a única transportadora no Brasil que atende todo o território nacional é os correios? Incrível isso. A galera pode encher o saco um pouco dos correios, mas só os correios vão conseguir entregar lá pra uma aldeia indígena remota, que fica em tal lugar. Se tiver o endereço, cara, os correios entregam. A única no Brasil. O grande lance das transportadoras é o seguinte. Tem algumas que são especializadas só no sul. Outras só em Santa Catarina. Outras só a sudeste e sul. Você entende que existem vários blocos de transportadoras e cada uma é especializada em uma grande área. O lance é você ter todas essas transportadoras dentro do seu site, através de um hub de transportadoras que você vai linkar na sua plataforma com soluções tipo o Melhor Envio também conectadas, que vão te dar a etiqueta que você só cola e envia, economiza e faz total sentido pra você. Então, a melhor maneira de você economizar e ser competitivo no frete, na minha opinião, pra quem tá começando, é através do Melhor Envio. Tem o cupom aparecendo aí na tela e também na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tem mais informações aqui na descrição. e até a próxima. Valeu!